Fala galera, toda GamesBR na área, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui com mais um vídeo do FIFA 18, o confronto que eu falei pra vocês que ontem que ia fazer, Manchester City e Paris Saint-Germain, galera, Neymar já tá no PSG, mas o Mbappé ainda não está, Matuidi continua no PSG, tá bom galera? Deixa aqui embaixo qual o próximo confronto que você quer ver, a galera tá falando bastante Atlético de Madrid e Bayern de Munique, tinham me falado pra fazer Manchester City e Barcelona, mas não tem Barcelona, aliás, PSG e Barcelona, mas não tem Barcelona aqui na demo, cara. Antes de mais nada, deixa o seu like, vamos tentar bater a meta dos mil likes desse vídeo aqui, se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui embaixo tá o link das redes sociais que eu uso meus amigos, então vamos colocar o uniforme 1 do Manchester City contra esse uniforminho aqui, amarelo do PSG, em homenagem aos jogadores brasileiros, né galera? Vamos ajeitar o time aqui, ó, eu vou colocar o 4-4-2, porque eu quero colocar o Gabriel Jesus e o Kunagüero jogando juntos, meus amigos. Vamos arrumar rapidão aqui, ó. Lavi Silva vem aqui pra ponta esquerda, beleza. O Kevin De Bruyne vem aqui pra direita, depois eu vou trocar os jogadores, tá galera? Só tô ajeitando as posições aqui, tá bom? Vamos meter aqui, beleza. Beleza, temos o MD, bem rapidão, acho que é amistoso, né, não é modo carreira nem nada, então a gente ajeita rapidão aqui só pra gente poder jogar da hora. Sanézinho vem aqui pra direita, Davi Silva vai lá pra reserva, vai entrar o Bernardo Silva aqui na ponta direita, o De Bruyne vai ficar aqui no meio, no lugar do Sterling vai entrar o Gabriel Jesus, vai entrar também o Benjamin Mendy ali na lateral esquerda no lugar do... Oh, caramba. Oh, meu Deus do céu. Vai entrar aqui, ó. O Otamendi, beleza. Com o Dogan, vai ficar aqui no meio. Cara, eu não gosto do Otamendi, então eu vou colocar o John Stones. Cadê o John Stones? Vou colocar o John Stones, mesmo ele sendo menor de overall, eu prefiro o John Stones, eu sou mais fã dele. Vou deixar o Danilo aqui na reserva, o Otamendi também. Temos o Nasri aqui ainda, cê é louco. Vamos colocar aqui o Patrick Roberts, no lugar do Fernando, o Fernando que foi pro Galatasaray. Beleza, o time tá editado, aqui tá certinho. Bora pro jogo, meus amigos, lendário, 4 minutos. Não vou editar o vídeo de novo, vou deixar o jogo inteiro pra vocês. Não vou nem fazer esses bagulho aqui, porque esse bagulho é muito chato. Vamos aqui, ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vai logo, FIFA, carrega o jogo pra nós ver. Tô muito curioso, mano, tô muito curioso. Vamos jogar no Santiago Bernabéu contra o time do PSG, meus amigos. Ó o Agüero aí, tá bonito pra caramba. O Argentino com o Agüero, galera. Será que o Manchester City vai conseguir vencer o PSG, hein? Maluco do céu. Eu tô jogando com o Manchester City em homenagem ao nosso Manchester City, do nosso modo carreira, né? Que foi monstruoso, cara, do FIFA 17. Bora aqui começar a partida, meus amigos. Ataque do PSG tá perigoso, hein? Neymar, Cavani e Di Maria, cara. Time monstruoso aqui. Vamos pra cima. Não deixa os caras ir pra cima, não. Porque se os caras vão pra cima, os caras metem gol mesmo, hein? Afasta a bola daí. Ô louco, Mendy. Nem sei o que aconteceu com o Mendy ali. Deu mortal, cara, sei lá. Tira a bola, tira a bola daí, rapaz. Não deixa o Di Maria jogar, não. Mendy já foi na canela, menino. Mendy foi no joelho ali do Di Maria, cara. Daniel Alves tá ali em cima. Ixi, Di Maria já lesionou já, mano? Di Maria, será que já lesionou? Bom, não substituiu ainda, né? Ah, não, lesionou ali em cima, olha o contusão de Maria. Boa, Ederson. Tira a bola daí, não deixa a Neymar virar, não. Passou de calcanhar, Neymar. Neymar já tá com o espacinho de calcanhar dele. Tá forgado já, hein? Vamos tirar a bola daí, deixa a Cavani bater, não. Ô caramba, tira a bola daí. Bela travada, Stones. Stones monstrão, hein? Já entrou o Lucas Moura aí, camisa 7 no lugar do Di Maria. Já deu um belo chute no gol. Stones travou ali de canela, meio que na sorte, cara. Ah, vai passar a bola aqui, né? Óbvio, né? Ih, caramba, o Lucas Moura dribou. Passou pra trás, bateu fraquinho aqui na mão do Ederson, hein? Boa, saiu aqui com o Kyle Walker. Que porra é essa, Walker? Vamos lá, passa a bola. Ô caramba! Boa, Mendy. O Mendy, ele perde a bola e ele passa ao mesmo tempo também pra poder ficar amigo do adversário, tá ligado? Ele rouba e depois ele fala, tá de volta, vai. Tô com dó. Belo passe! Gabriel Jesus deixando puxar o contra-ataque. Passou bonito com o Naguero. Vai bater ele fora da área. Que defesaça de Kevin Trapp! Belo chute do argentino com o Naguero, hein? Bateu bonito ali, tentando tirar do camisão o Kevin Trapp. Mas o goleirão fez uma defesaça e pegou com a mão esquerda ali. Vamos lá, De Bruyne. Vamos bater o escanteio aqui, meu amigo. Vamos lá, Kevin. Desce, ah, passou ali o goleirão Kevin Trapp. Bernardo Silva tá tentando pegar a bola aqui. Boa, Bernardo Silva. Company. Passou ali no meio pra Gundomito. Ajeitou o Aguero. Driblou. Bateu. Gol! Gol! Olha o Gabriel Jesus, cara. Maluco do céu. O maluco tá bonito, hein? Tá igualzinho a frente do Gabriel Jesus, cara. O Naguero recebeu, bateu de fora da área, tirando o Kevin Trapp. Bateu com a parte interna do pé. Bonito. Belo chute do argentino com o Naguero, camisa 10. Meteu no cantinho. Indefensável para Kevin Trapp. 1x0 pro Manchester City, em cima do Paris Saint-Germain de Neymar Cavani. E agora, Lucas Moura. Tem que tomar cuidado, porque os caras vão atrás do empate, meu querido. Tem que tomar cuidado, porque os caras são perigosos. Os caras são perigosos. Opa! Olha lá, os caras estão vindo com o Lucas Moura aqui já. Vamos lá, Mendy. Boa, Mendy, camisa 22. Gundomito. Gundomito era um puta volantão no nosso modo de carreira, hein? Metia a gol e tirava a bola pra caramba. Vamos lá, puxamos no contra-ataque. Uh, tentou aceitar a Gabriel Jesus ali, mas não conseguiu, cara. Uh, caramba. O Thiago Mota ali, cara. O Thiago Mota tem 70 anos e continua jogando, hein? Vamos tirar a bola. Deixa o Lucas Moura chutar. Não passou ali no meio e bateu. Gol! 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 É do Paris Saint-Germain! Olha essa torcida, cara. Está muito melhor na torcida do FIFA 18, hein? Recebeu ali, ó. Veratti bateu no cantinho. Recebeu de Lucas Moura. Sem chances. Para o goleirão brasileiro Ederson defender, meus amigos. Se fosse o Ederson no modo carreira, podia até defender porque aquele Ederson pegava demais, hein? O Naime, ele está igualzinho aí, o técnico do PSG. Bateu palmas com a Marco Veratti, que deixou dele o grande meio-campista aí do Paris Saint-Germain. Vamos em busca do nosso segundo gol, então, né, meus queridos? Vamos em busca aí, não vamos deixar empate, não. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Passou bonito aqui com o Naguero. Voltou Kevin De Bruyne, bateu de fora da área, travado. Maluco ia ser um petardo ali do Kevin De Bruyne, hein? Pega essa bola aqui, ó. Boa, Bernardo Silva. Bernardo Silva está ganhando bastante bola, hein? Kevin De Bruyne. Passou ali com o Naguero. Está com a marcação em cima. Quando o Naguero fez um gol, os caras já estão marcando em cima. Gabriel Jesus. Girou. Vai bater ele fora da área. Bateu mal demais o Camisa 33. Gabriel Jesus bateu por cima no gol de Kevin Treff. Vamos tentar em busca do segundo gol ainda no primeiro tempo, hein? Vamos tentar aí. O PSG é perigoso, meu amigo. O PSG é perigoso. Olha, e o Neymar conseguiu salvar a bola ainda, cara. Ele saiu, mas a bola não. Tira a bola do Cavani. Os caras estão entrando sozinhos aqui no meio, ó. Ó, está tirando o elmo, Twidi. Está querendo andar dribbler aqui, rapaz. Boa, Gundomito. Gundomito rouba tudo aqui no meio de campo, cara. Vamos lá puxar o contra-ataque. Gabriel Jesus. Vamos com o Naguero. Corre, irmão. Voltou aqui para o Kunaguero. Bonito. Passou sozinho ali, ó. Kevin De Bruyne vai chegar. Bateu. Goal, goal, goal. Goal. Kevin De Bruyne. Camisa 17. Faz o segundo do Manchester City. Que passe do Kunaguero, hein? De Bruyne chegou antes do Kevin Trapp. Kevin Trapp ficou travado ali. Nem saiu da pequena área, meu amigo. De Bruyne chegou batendo de primeira. Um petardo da diagonal ali. Pro cantinho de Kevin Trapp. Camisa número 1 do PSG leva. Mais um gol do Manchester City. 2x1 pro time de inglês, meus amigos. Kevin De Bruyne faz isso dele. E Aguero tá monstruoso, hein? Aguero fez um e deu uma assistência, cara. Tá jogando demais. O argentino. Camisa 10. Vamos lá, cara. Vamos tentar fazer uns dois aí, porque o PSG é perigoso, meu amigo. Cavani pegou a bola sozinho. Vamos lá, Gudomito. Neymar passou no meio pra Cavani. Neymar tá livre. Vai em cima do Neymar. Vai Gudomito. Gudomito não. O Kompany travou o chute de Cavani ali, hein? Cavani não conseguiu ali. Chutou em cima do Kompany. Vamos lá, fácil de cabeça. Sobrou ali pra Veratti. Não deixa o chute. Olha o Veratti, que puxadinha bonita, hein? Maluco, hein? Tira a bola de Lucas Moura. Matuidi. Marco Veratti. Matuidi de novo. Neymar passou ali no meio. Bela defesa do Ederson, cara. Esse é o Ederson do FIFA 17 que eu conheço. Nossa senhora, o Ederson salvou a gente de levar o empate no primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Tá dois a um. Jogaço, cara. Jogaço. Conagüero tá jogando demais. Seis chutes do PSG contra cinco chutes do Manchester City. Vão manter a mesma equipe. Bora pro segundo tempo, meus amigos. Bora pro segundo tempo. Mendi. Sanézinho. Sanézinho tá sumido, hein? O Nagüero. Passou ali no meio, De Bruni. Gabriel Jesus. Olha ali, ó. Tá livre o Bernardo Silva. Cortou o número dois. Bateu! Cara, que cortada do lateral! Bateu de esquerdinha ali. Bonito, o Português. Bateu no Marquinhos de novo. Desviou pra fora. Bernardo Silva quase que mete um golaço aqui, meu amigo. Cruzou na área. Vamos lá, Compony. Cabeceada de Gabriel Jesus das mãos de Kevin Trapp. Vamos lá, passa. Deixa eu puxar o contra-ataque não. Mendi bom. Mendi monstruoso aqui, hein? Mendi tá pegando tudo na lateral esquerda. Opa, perdeu a bola ali com a Vani. E o Bernardo Silva tá chorando ali no meio de campo pra tentar pegar uma faltinha. Corda, Bernardo Silva. Volta pra marcar, amigo. Neymar caiu o Walker. Boa, caiu o Walker. Neymar de novo roubou a bola no carrinho. É lateral nosso. Saiu aqui com o Compony. Passou pro goleirão Ederson. Vamos lá, Ederson. Vamos puxar esse contra-ataque, meu amigo. Ederson vindo aqui pra frente já, ó. Passou pra Sanézinho. Meteu no meio pra Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Passou aqui pra Bernardo Silva. Vem tentando, driblando. Bernardo Silva. Passou pra Kunagüero. Ali na ponta direita pra Kevin De Bruyne. Girou em cima da zaga. Tá tentando ficar com a bola ainda. Tá difícil. Os caras tão em cima. Passou no meio pra Sané. Travada de Verat. Bonito Verat. E o PSG vai tentando o contra-ataque, mas tem quatro zagueiros no meio aqui ainda, hein, cara. Vocês vão conseguir chegar no contra-ataque? Não, irmão. Neymar aqui na ponta esquerda. Passou ali no meio. Matuidi. Tira a bola do Cavani. Bela roubada de bola. Kunagüero. Gabriel Jesus. Vamos lá. Passou pra Kunagüero de novo. Ó, Gabriel Jesus. Vai entrar sozinho. Vai, Jesus. Deixa o seu. Kevin De Bruyne. Defendeu. Gol. 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 Kevin De Bruyne. Que defesa do Kevin Trapp. Mas o De Bruyne tava ali, ó. Sem tá impedido, hein. Tava ali. Nossa, que sistema de impedimento bonito que tá agora, hein. Olha essa câmera rotando. Sei lá como é que fala essa porra aí. Tá na rotação aí. Golasso de Kevin De Bruyne. O Naiemi não está acreditando no que tá vendo aqui, meus amigos. De Bruyne faz mais um. Monstruoso belga. Segundo gol do belga na partida. Gabriel Jesus tá tentando fazer o dele, mas não conseguiu, hein. Kevin Trapp fez uma senhora defesa, cara. Vamos lá, molecada. Vamos lá, molecada. Cavani. Boa, companhia. Vamos aproveitar e fazer uma substituição. Próxima bola que sair ali. Vamos testar mais alguns jogadores, hein. Passou ali com o Nagüero. Boa. Gabriel Jesus. Cadê os caras, Gabriel Jesus? Passou bonito pra De Bruyne. Voltou Sané. Zagueirão tirou. Gundomito. Bateu de fora da área. Kevin Trapp. Cara, o Gundomito fazia uns gols monstros no FIFA 17 fora da área no modo carreira, hein. Boa, Gabriel Jesus. Aqui Gundomito. Passou bonito aqui com o Nagüero. Girou em cima. Olha o Sanézinho ali na ponta esquerda. Sané com a bola. Vai cruzar na área. Meteu ali, ó. Vai cabecear. O zagueirão afastou. Gundomito. Passou Gabriel Jesus. Afastou a zaga. Veratti inverteu a bola com o Neymar. Vamos lá. Caiu o Walker. Bela roubada de bola no Neymar, meu amigo. Não tá deixando o Neymar jogar, hein. O Walker não tá deixando o Neymar jogar. Aproveitar que a bola saiu. Vamos fazer uma substituiçãozinha rápida aqui, galera. Vamos ver aqui. O Bernardo Silva tá meio cansadão. Eu vou colocar o Sterling. Vou colocar o Thierry no lugar do Gundogan pra ajudar um pouco aqui na marcação. E vou colocar também o Patrick Roberts, cara. Vou testar o Patrick Roberts no lugar do Sané. O Patrick Roberts é rápido pra caramba, cara. O jogador tem uma ótima recepção individual, que ele não ia conseguir no final. Olha os passes. O Nagoeiro perdeu a bola ali, mano. Vamos lá. O Lucas Moura, camisa 7 aqui. Boa. Passou mal pra caramba. John Stones pegou a bola. Gundomito. Toure. Passou ali no meio. Vamos lá. Puxou o contra-ataque, hein. Gabriel Jesus. Vamos lá, galera. Vamos pra cima. Vamos colocar os caras mais um pouco pra ataque, ó. O time tá ultra ofensivo agora, hein. Benjamin Mendy. Vai cruzar na área, rapaz. Gabriel Jesus não consegue errar de cabeça. Vamos pra cima. Vamos tentar roubar essa bola aí. Boa, Turet. Turet tá ganhando tudo aqui de cabeça, hein. De Bruyne. Tirou em cima de Matuidi. Ah, Matuidi ganhou no jogo de corpo logo depois. Opa, De Bruyne de novo ganhou, hein. Matuidi ganhou no jogo de corpo. De Bruyne também ganha, meu amigo. Patrick Roberts. Passou pra Benjamin Mendy. Passou no meio. De Bruyne. Girou. Girou. Vai bater ele fora da área, meu amigo. Ah, defesaça de Kevin Turet. 90 minutos. Acho que não vai dar tempo de mais nada, hein. 3 a 1. É 3 a 1, cara. Manchester City detonou o PSG aqui no FIFA 18. Kevin De Bruyne jogou demais. Dois gols do De Bruyne, cara. Deixa aqui embaixo nos comentários qual o próximo confronto que você quer ver. Se realmente Atlético de Madrid e Bayern de Munique, meus amigos. Deixa aqui embaixo qual é o próximo confronto que você quer ver aqui no FIFA 18. Já coloco de tarde o próximo confronto, hein, galera. Vota aí que o bagulho vai ser bom. E também não esquece de votar no modo carreira. O Everton tá ganhando, mas o Watford e o Brighton estão logo atrás aí, meus amigos. Tamo junto. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de seguir nas redes sociais. Tamo junto, meus queridos. Falou. Tchau, tchau.